Olá, queridos alunos, servidores e comunidade do IFSC, estou aqui para deixar uma mensagem relativa a esse tempo que estamos vivendo, um tempo difícil, nunca passado antes, por todo o nosso país, por todo mundo que está enfrentando uma crise sem precedentes. Agradeço em primeiro lugar a todos que estão buscando se manter conectados, que estão buscando fazer as melhores escolhas e decisões pelo IFSC, especialmente ao nosso comitê de crise, que temos nos reunido periodicamente para trazer as nossas decisões e os encaminhamentos nesse momento difícil. Decidimos, e estamos decidindo desde a semana passada coletivamente, isso é muito importante, e primeiramente quero dizer que a mais importante decisão é que a gente se mantenha conectado, por isso estamos mantendo o semestre para que a gente possa, a partir das atividades não presenciais, aproveitar o momento no sentido de aprender com esse momento difícil, mas também de não desperdiçarmos todo esse período difícil, como eu disse, para o aprendizado dos nossos estudantes. E ressaltar também que não teremos prejuízos em relação a isso, quem estiver com dificuldade de acesso, vamos repor, vamos retomar o calendário, de modo que a nossa vida acadêmica possa ser cumprida de modo pleno para todos. Estamos com os prédios fechados, os servidores em casa, e queremos nos manter assim, nesse isolamento social, nesse distanciamento, mas que permite que a gente se mantenha conectado. Como eu disse, essa decisão foi para o bem de todos, para que a gente possa superar isso de modo coletivo, de modo solidário, num momento como nós estamos enfrentando muitas decisões difíceis. E quero deixar, principalmente, a mensagem de que nós devemos superar isso com cuidado, com atenção, com disponibilidade a todos, aprendendo, como eu disse, não criando expectativas de que esses dias leitivos são dias normais, são dias difíceis, mas que esse aprendizado possa nos ajudar a superar, como eu disse, essa crise. No retorno, iremos avaliar todas essas questões, estamos sempre à disposição. Importante que estudem, se ocupem, possam fazer atividades que são possíveis atividades não presenciais. Estou à disposição, assim como todos os servidores, como todos nós, queremos sempre o melhor para os nossos estudantes e para toda a comunidade do IFSC. É um momento difícil, mas o que eu quero dizer é que estamos aqui, juntos e conectados. Bom dia a todos!